Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do TudoReceitas no YouTube. O vídeo de hoje é para quem adora chocolate como eu. Eu vou te ensinar a fazer essa receita de chantilly de chocolate. Então vamos lá, coloque o chocolate em gotas ou picado em uma tigela grande e reserve. Leve uma panela com o creme de leite fresco ao fogo médio e assim que surgirem as primeiras bolhas de fervura, desligue o fogo. Despeje o creme de leite sobre o chocolate picado e misture até derreter. Junte o cacau passando por uma peneira e mexa bem. Cubra com papel filme e leve para a geladeira por no mínimo 3 horas. Passado esse tempo, bata na batedeira ou a mão mesmo com o batedor de arame até atingir o ponto de chantilly. É super rápido, tá gente? Cuidado para não passar do ponto. E é isso, seu chantilly de chocolate está pronto! Fez essa receita em casa? Então você já sabe, né? Conta para mim aqui nos comentários e também se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima receita! Tchau!